Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, fizeram as atividades da 32 e 33 sobre os objetos inventados, os objetos simples do nosso dia a dia? Estão vendo como é que as invenções não são só coisas mirabolantes, são coisas simples também e funcionais? Então tá bom, vamos lá que agora a gente vai continuar fazendo exercícios propostos. Livro 4, lápis e borracha e vamos! Mão na massa! Bom, nós vamos continuar, terminar essas atividades sobre diferentes manifestações da linguagem no texto e agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o texto da Marie Curie, lembram dela, da cientista? Se vocês precisarem relembrar, voltem por favor ao texto e releiam, depois venham fazer novamente comigo. Então a primeira pergunta dos exercícios propostos da página 34 é 17. Em que século nasceu Marie Curie? Marie Curie nasceu, o texto diz que ela nasceu em 1867. Você sabe que século é esse? É só você olhar o início do ano. Ela nasceu em 1800, número inicial 18. Então você bota mais um século 19. Nós estamos em 2020. Os dois algarismos iniciais de 2000 é o 2 e o 0, que é 20. Qual é o século que a gente está? 21, bota um a mais. É sempre assim que a gente faz a contagem dos séculos. Tem que olhar sempre os dois algarismos do início do ano. Se for 1700, aí o século. 1700, 1 e 7, 17. Século mais um, 18. Sempre um a mais. Tá bom? Então ela nasceu no século 19. Por que de Maria a cientista passou a chamar-se Marie? Lembra que ela se mudou e aí no local onde ela foi, na França, Maria, na verdade, era pronunciado ou correspondia ao nome Marie. Era assim que era escrito e chamado o nome Maria na França. Porque ela se mudou para a França, onde Maria tem correspondente ou tem correspondência a Maria, né? Corresponde a Maria. Tira esse tem aqui, tá? Corresponde a Maria. Vamos lá. Página 34, 19. Como se originou o amor de Marie Curie pela ciência? Você se lembra como é que foi que ela começou a ficar apaixonada pela ciência? Originou-se pela influência do pai, que era professor de matemática e física. Lembra disso? E o pai dela era professor de matemática e física. E daí ela começou a se interessar pela ciência, através da física e da matemática que o pai estudava. Número 20. De que forma podemos verificar, nos dias de hoje, a importância das descobertas dessa ciência? Por exemplo, pelas radiografias que temos de tirar dos ossos, por exemplo, porque resultam justamente das descobertas da cientista. Lembra que no texto fala assim, você hoje pode tirar radiografias e ver como andam seus ossos? Isso é graças, agradeça a Marie Curie. Então, nos dias de hoje, a importância da Marie Curie é essa aí. É a gente ter a possibilidade de ver como estão os nossos ossos, tirar as nossas radiografias. Página 34, no finalzinho, tem o 21. Por que Marie Curie achava estranho escrever sobre a sua própria vida? Lembra que ela falava das lembranças, das mudanças de sentimento? Lembra que o que ela sentiu no passado, de repente, não é o que ela sente hoje com as suas lembranças? E para ela era estranho. Então, porque, segundo ela, os sentimentos mudam com o passar dos anos. E os fatos podem perder o interesse que provocaram no momento em que ocorreram. Desse modo, fica estranho tratar do passado. Ela achava que, de repente, mudava. Entendeu? O que aconteceu no passado, hoje, não fazia tanto sentido ou tanto significado. Você concorda com ela? Essa era a visão da Marie Curie. É uma opinião, então, é subjetivo. Lembram? Então, vamos lá. 22. O texto Quem Descobriu é dividido em quê? Agora, a gente está falando do texto da Fábia Alvin. Ele é escrito em quê? Em parágrafos inversos ou em quadrinhos? Em versos, né? Versos e estrofes. É um poema. Essa questão já está na 35, tá bom? Na página 35. E ainda na página 35, número 23, observe que a terceira estrofe do poema, Quem Descobriu, é uma pergunta. Leia novamente e responda em seguida. E você vai ter que responder com as suas palavras o que você pensa. A estrofe, ela toda, traz um questionamento, uma pergunta. Olha só. Quem estuda todo dia para a gente se curar de doença? Não pegar virose, melhorar a saúde e ficar sempre forte. Quem você acha que estuda para isso? Vejam aí que na página 35, tenho atenção que tem bastante linha. Então, não é para responder só uma palavrinha. Diz quem você acha que estuda para isso. Se é uma pessoa só, se você acha que são várias pessoas. Entenderam? E digam por quê. Ó, uma sugestão é vocês prestarem atenção no momento que a gente está vivendo atual. Quantas pessoas e que tipo de pessoas e profissionais estão estudando para descobrir aí, é uma cura para o Covid-19? Para a gripe, né? Para a Covid-19. Pensa aí. Quem você acha que estuda bastante para isso? Será que isso depende de uma pessoa só? Ou é um grupo de pessoas? Pensem, por favor, e respondam com as suas palavras. Tá bom? Essa na 35, resposta pessoal. E depois dessa questão que vocês vão responder pessoalmente, vocês vão fazer as atividades da página 36 e 37, que vai falar sobre dois inventores. Tá bom? Um que você vai ter que descobrir o nome de quem inventou o avião, aí você vai botar lá. E depois já vem o nome de baixo, Thomas Edison. Você vai pesquisar o que ele inventou. Tá? E em cima é o inventor do avião. E na página 37 são duas perguntinhas também subjetivas que você vai responder a sua opinião, o que você pensa. Tá bom? O que você pensa sobre aqueles assuntos relacionados à invenção. Então, nossa aula de Português 27 acaba por aqui. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Tá? Tchau. 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 Tchau.